Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, hoje, simplesmente, ou talvez ontem, eu não tenho certeza de quando esse vídeo foi gravado, houve uma discussão entre um deputado que é da Polícia Federal, chamado Gilvan da PF, Gilvan qualquer coisa, mas é um desqualificado como gente, não tem condição nem sequer de estar na Câmara. O velho Ulisses Guimarães dizia o seguinte, vocês estão reclamando da Câmara de Deputados desse ano, espere a próxima para você ver. Então, cada dia que passa, a política brasileira é invadida por pessoas que são desqualificadas como pessoa. Infelizmente, nos quadros bolsonaristas, isso se alastra. Daí, então, a discussão foi porque o tal do Gilvan resolveu conversar com o ex-vice-presidente e senador Mourão pelo fato de Mourão ter abraçado o senador, ministro e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Veja só, esse Gilvan é tão idiota que ele não consegue perceber que o parlamento, que a política não é para fazer inimizade, não, não é para um matar o outro, não. Imagine esse cidadão como delegado, não sei o que ele é da Polícia Federal, um delegado desse, ele naturalmente vai achar que ele tem que matar quem ele estiver conduzindo o inquérito. Então, a discussão girou em torno de quê? Você votou ou não votou no Flávio Dino? Ora, voto você dá em confiança. E outra, nenhum deputado tem o direito de questionar um senador da República de como ele votou. O povo que votou no senador pode até fazer esse questionamento. Porque ele pode dizer, eu votei no senhor porque eu achava que o senhor ia fazer isso. Mas quem não votou nele, não tem direito de perguntar nada, até porque o voto dele é livre. E ainda mais no voto dado para aprovar a indicação do presidente Lula para que ele fosse o Flávio Dino para compor o Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nada de mais. Agora, Flávio Dino mereceu o voto se Mourão deu e não deu. Pelo menos acho que não. E aí, então, o que é que acontece? Esse outro imbecil foi simplesmente questionar. E na discussão uma coisa ferveu. E o Mourão disse, aqui tem braço. Você está pensando que eu tenho medo de você porque você é general? Se eu fosse ele, tinha. Porque o que esses generais fizeram no Brasil? E Mourão é general quase que daquele tempo que as pessoas sumiam, sofriam e tal. Os atos mais covardes que o Exército Brasileiro cometeu na história. Claro que em 1896 o Exército Brasileiro cortou pescoço de criança lá aqui, em Euclides da Cunha hoje, no nosso famoso Belo Monte de Antônio Conselheiro. Vocês não sabem, porque vocês acham que a história é coisa de idiota, mas não é. Se estuda a história, compreende o presente e projeta o futuro. E esse Exército Brasileiro, tão bem representado pelo general Mourão, foi capaz de dizimar uma população inteira de 20 mil pessoas em 1896. E você sabe por quê? Porque lá o Antônio Conselheiro não aceitava a república e era fiel a Dom Pedro II. Ele gostava da monarquia. Ele gostava da monarquia. Mas ele não influenciava em nada. Ele apenas criou uma comunidade onde todo mundo vivia bem e todo mundo ganhava dinheiro e todo mundo pagava o imposto para manter a igreja desse viado. Mas não era igual às igrejas que você tem hoje, pentecostais, que fica fazendo milagre. Lá não. Era para dividir tudo com todo mundo, onde todo mundo ganhava bem. Era tão bom. Se vocês não sabem disso, em 1896, 1895, esse Belo Monte, Canudos, exportava couro para a Alemanha. Eu pergunto a você que está vendo o vídeo agora. Você sabia disso? Couro eles exportavam. Mas o Exército Brasileiro achou que era uma rebelião. Vejam só, nem sequer a Revolução Comunista de 1917 tinha acontecido no mundo, lá na Rússia. Mas aí o Exército foi lá. Perdeu para a jagunçada de Antônio Conselheiro a primeira luta, a segunda luta, a terceira luta. Na quarta batalha levou uma metralhadora, que eles chamavam de matadeira. E depois que todos os homens morreram, eles resolveram cortar a garganta das mulheres e das crianças. Então, o que você está vendo Israel fazer com a Palestina, é coisa pequena em relação ao passado do povo brasileiro, que diz que é de bem. Não é assim? Homens de bem, brancos e tal. Eles fizeram isso. Cortaram a garganta das crianças e das mulheres. Por isso o episódio da gravata vermelha começou lá em 1896. Um pouquinho de história para você, que é desligado, que não quer saber de nada, que acha que tudo é agora. Típico bolsonarista. Com exceções. Eu sempre friso que tem bolsonarista inteligente. São poucos, mas tem. Então, meus caros e minhas caras, essa confusão toda foi gerada simplesmente porque um senador da República trocou um abraço com outro senador da República. E esse tal de Gilvan da PF deu dor de corno e foi tomar satisfação. Levou a reprimenda, ficou zangada e disse O senhor foi vice de Bolsonaro. A conversa não é essa. É porque ele é ignorante. Ele não conhece de política e não sabe o que aconteceu. Bolsonaro não escolheu Mourão, não. Bolsonaro queria aquele Palerma, que era o general Helena. Mas quem impôs o nome de Mourão foi o exército que entendia que tinha que ser Mourão porque eles pretendiam dar um golpe de Estado e o Bolsonaro seria a marionete do tempo para implantar um projeto Brasil 2035. Quando eu falo isso aqui, eu não falo sem pesquisa para você que é besta, que fica achando que eu estou falando bobagem. Você entra no Google e vai olhar o que é Brasil 2035. É um projeto político para o Brasil, feito por quem? Pelo general Vilas Boas e os seus acéclas. Com estudos profundos. E nesse projeto, no bojo desse processo, desse projeto, existem coisas que você não faz ideia. Por exemplo, você hoje ouve a queixa de Ciro Gomes, por exemplo, que é um eterno dor de cotovelista, criticando o Lula por abertura de escolas particulares, de medicina principalmente. Mas nesse projeto 2035, meus caros e minhas caras, todo o ensino do Brasil, do maternal ao universitário, seria passado para a iniciativa privada. Você não sabia disso. Mas esse projeto, o Bolsonaro iria encampar. Entenderam por que ele tinha que sair também? Mas não só isso não, meus caros. Não só a educação, a saúde também. Você não sabe que os planos de saúde não aceitam, não aguentam um governo que fica dotando de saúde aqueles que não podem pagar gratuitamente? Principalmente nas doenças como do coração e do câncer. São doenças caras para se tratar e qualquer um do povo tem direito. Todo tratamento do câncer no Brasil é de graça para ricos e pobres. Os ricos do Brasil que têm problemas de câncer, eles tratam pelo dinheiro de todos nós. Eles não deixam de pegar a boquinha do governo. O plano de saúde não quer saber de tratar de câncer. Mas o projeto do Brasil 2035 também passaria a saúde pública para a iniciativa privada. Você não teria mais... Seria como nos Estados Unidos da América. Porque se você não tiver o cartão saúde, você mói a míngua. Mas existem entidades de caridade nos Estados Unidos, eles jogam a pessoa na porta do hospital. E a pessoa não deixa ele na rua, vai lá e cuida. É isso que acontece quando você é um capitalista extremo. Mas voltando aqui ao assunto desses dois animais, com a discussão bestial, o Mourão não tinha nem que dar satisfação ao sujeito. Mas o sujeito interpelou o Mourão achando que ele, por ser deputado federal, tinha essa condição que não tem. E aí gerou a discussão, que eu vou passar o vídeo aqui para vocês, para vocês entenderem por que eles brigam. O que eu quis dizer, voltando aqui ao assunto, é que não se pode dizer que Mourão foi vice de Bolsonaro. Mourão foi imposto como vice, exatamente porque Bolsonaro poderia ser empichado e não foi empichado. Sabe por quê, meus caros? É mais um pouquinho de aula? Eu vou doar. Porque ele pegou todo o dinheiro do Brasil e entregou na mão de Arthur Lira e diz aqui, faz o que você quiser. Por isso veio aquele... Lembra daquele negócio de orçamento secreto? E aí Arthur Lira pegou 17 milhões para ele, distribuiu 20, não sei quantos milhões para o outro e tal, aquelas emendas mentirosas, kit robótica e tal, meter a mão. Para Bolsonaro não ser empichado, ou empichado, como alguns falam. Entenderam? Porque o Mourão estava ali prontinho para assumir. E, evidentemente, talvez não fosse necessário dar o golpe de Estado que Bolsonaro tentou. Mas Mourão também não foi contra. Vou mostrar para vocês o vídeo e vocês vão ver o bestial deputado. Esse rapaz, desse tal de Gilvã, ou Gilvã, sei lá, é uma besta quadrada, ridículo e super limitada. Mas vocês vão ver a discussão dos dois, onde tem aquela história. Está com medo? Tem um som que funcionava na Câmara dos Deputados e pode impedir vocês de ouvirem a coisa. Mas se vocês prestarem atenção, os senhores vão ouvir direitinho. Vamos lá. É do Congresso em Fogo. O que eu falo é, eu falei, na parte da Câmara dos Deputados, o que a Câmara dos Deputados, o que o que a Câmara dos Deputados... O que eu falei, na parte da mulher, que ele não pode fazer, mas o que é o que a Câmara dos Deputados... Você não me conhece. Você não me conhece. Você não me conhece. Nada na política do Brasil. Muito pelo contrário. Os dois conseguem empobrecer ainda mais essa política tão rasteira e tão barata que o Brasil experimentou fundamentalmente nos últimos cinco anos. Bom dia.